Nós falando de moda na grande promoção de virada de coleção da Louvre aqui em Ribeirão Preto. E eu vou trazer aqui algumas dicas e sugestões de looks com 50% de desconto, metade do preço. A gente tem aqui uma infinidade de modelos e cores. A primeira dica são os nudes, que é uma roupa clássica, chique, elegante, que na hora que você casa ela, olha isso, gente, olha que look sofisticado, que é um look de um tom só, todo ele num nude, você fica com uma roupa chique, elegante. Uma outra tonalidade que compõe com nude e fica super elegante são os tons de beige. Aqui, inclusive, a gente tem uma peça, olha, no nude com beige e um blazer aqui pra compor. Olha que combinação de roupa chique e elegante. Outra sugestão, gente, pra esses dias que estão mais friozinhos é essa malharia. Gente, o toque é maravilhoso. O casaco também é super bonito. Tá vendo? A gente tem aqui que faz um look diferente, os botões extremamente diferenciados, metade do preço. E tem cores, muitas cores. Aqui, por exemplo, a gente tem, ó, no modelo de cardigan, são muitas cores, muitos modelos e tamanhos pra você escolher pela metade do preço. Os metalizados, que são uma grande tendência. Olha esse chamise metalizado maravilhoso. Aqui, a gente tem um outro modelo de metalizado, ó, que é a calça e a blusa. Quer dizer, na família dos metalizados, tem vestido, tem calça, tem top, cropped, muitos modelos. Com 50% de desconto, metade do preço. Ainda falando dos metalizados, esse, por exemplo, vai pro tom mais prateado, vai pro prata. Aquele outro já ia pro tom do dourado. Também é uma outra maneira de você ter brilho pra quem prefere os tons de prata. Olha aí esse body maravilhoso de um ombro só. Aí, a hora de montar o look é a sua criatividade. Olha essa calça em paeteia. Linda, né? Uma maneira bacana de você estar despolada e chique ao mesmo tempo. A sugestão aqui, olha, é essa blusa em setim de seda que você compõe, que uma calça de paeteia compõe um look maravilhoso pra uma festa. É a grande promoção da virada de coleção. Toda a arara da Always Love com 50% de desconto, metade do preço. Aqui em Ribeirão Preto, na Louvre, na rua João Penteado e Fiquinha Equação de Zé. Agradecimentos da URG, na rua João Penteado e Fiquinha Equação de Zé.